Caso Janaína, uma moça casada, mãe de família, uma moça querida pelos parentes, pelos amigos, uma moça trabalhadora, feliz, sorridente. Ferraz, o que aconteceu com a Janaína? Segura essa foto. Nessa imagem, a Janaína aparece ao lado do companheiro, do marido, sorrindo, e junto com o casal, uma criança. Olha só, pode colocar na tela cheia, por gentileza, essa imagem que eu mostro para a audiência. A Janaína, ela saiu de casa com o esposo no final de semana, para ir a uma festa. O esposo falou, meu amor, vamos a uma festa? A gente deixa a criança com alguém e vamos sorrir um pouco, nos divertir, você anda tão ocupada. E ela, eu topo, meu bem, vamos. E os dois foram a uma festa. São dois jovens, um casal bonito, duas pessoas de bem, sorridentes. E aí, eles saem de casa e vão até a região do Sucuri. Volta pra mim. Chegando no local, eles descem do automóvel, descem do carro. Elas seguram na mão do esposo e começam a caminhar em direção a outras pessoas que estavam naquele evento. Só que no meio do caminho, a Janaína teve um pressentimento, ela sentiu alguma coisa. Ela vira pro esposo e fala, meu bem, não quero ficar aqui não, vamos embora? Não sei porquê, mas eu não quero ficar aqui. E ele, então vamos, meu amor, vamos embora. Então, os dois decidem sair dali, voltarem pra casa, procurarem outro local. Ele segura na mão da companheira e os dois começam a caminhar em direção ao carro. É aí que a Janaína, ao lado do companheiro, esboça um som. Ai! Quando ele passa a mão nas costas dela, ele sente o sangue. Ele olha pra um lado, pro outro, ele não acredita o que havia acontecido com a companheira. E naquele primeiro momento, nem entende. Será que ela esbarrou em alguma coisa? O que aconteceu? A Janaína havia sido atingida por um disparo de arma de fogo, uma bala perdida. O esposo da Janaína, às pressas, correu pra uma unidade de saúde. Foi pro hospital, com a moça nos braços, uma luta contra o tempo. A esposa ali, lutando pela vida. Olha a felicidade do casal nessa fotografia, pode mostrar. No aniversário da criança, no aniversário da pequena Ana Clara, a filha do casal. Em outra fotografia, o pai sorridente, a mãe sorridente, a Janaína, uma moça cheia de vida. Aonde que essa moça imaginou que algo dessa natureza pudesse acontecer? Ninguém imagina que isso aconteça e ninguém sonha isso pra si. Muito bem. Esse caso tem ganhado uma repercussão muito grande. Por quê? Porque o esposo da Janaína e a família dele, quanto dela, querem justiça, querem entender o que aconteceu, de onde partiu o disparo de arma de fogo e quem teria cometido uma brutalidade como essa. Olha, é muito duro mostrar isso. Olha o sorriso do casal. Pode colocar na tela cheia. Olha o sorriso dela, olha o sorriso dele. 10h55 da manhã, com exclusividade, a família da Janaína e a família do esposo quebram o silêncio. Nesse exato momento, eu tenho o repórter Giovanni Júnior na casa da Janaína, na casa do esposo, com as duas famílias. Eu sei que é um momento de dor. Eu não queria estar noticiando algo desta natureza nesse momento. Mas é uma forma que nós, como veículo de comunicação, encontramos para cobrar das autoridades uma resposta e um esclarecimento. Porque a pobre Janaína não volta mais. Essa moça não volta mais. Mas a justiça precisa ser feita. Quem cometeu uma barbaridade, uma covardia como essa, com essa moça? Olha a família que agora chora. Pois não, Giovanni Júnior. Ao vivo no programa Olho Vivo, a notícia é sua. Olá, Ferraz. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Lamentavelmente, voltamos a tocar no assunto, mas é algo que é misterioso e todos querem saber e a palavra que não se cala. Que disparo foi esse que vitimou essa jovem de apenas 27 anos de idade, que ganhou reclamação popular nas redes sociais, do Instagram, do Facebook, e que era muito querida como profissional, como mãe, como amiga, como ex-colega de escola, enfim. Uma pessoa muito popular, onde recebemos várias denúncias, várias situações, várias informações, e que hoje a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, após aí ter caracterizado um homicídio após o disparo efetuado e a morte confirmada durante a madrugada de domingo, a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, através do Dr. Mário Santiago, que é um delegado competente e tem excelência naquilo que faz, estão investigando o local do fato, o que ocorreu, que disparo foi esse, mas aqui, na Casa da Família, a nossa intenção é de falar do amor e do sentimento que essas duas famílias que hoje estão unidas por um único fator, que é o esclarecimento da morte que causou aí da própria Janaína Barroso, de 27 anos de idade, onde estamos com a mãe, estamos com a irmã, a mãe que é a dona Neuzeri, a irmã que é a Aline, e aqui é a família do esposo da Janaína, onde o esposo não está presente, está acompanhando toda a situação, várias pessoas estão sendo interrogadas e o delegado está aí em estado de investigação, já bem apurado, em cima do fato aí, Janaína Barroso. O corpo foi liberado às 10h30, depois das 10h, não me recordo. Não podia ficar no local. Não podia ficar no local, estão falando que a gente abandonou ela. Vamos ignorar essa parte da imprensa, que às vezes não tem conhecimento, porque quem acompanhou o fato desde a madrugada do fato, a própria moça que está ali sabe que é eu que acompanhei, nós que noticiamos. Muitos foram atrás e acabam até distorcendo. A família estava sim presente, tanto a Eline, que durante a informação, que ela teria sido perfurada por um disparo, a família foi até o hospital, né? Sim, o Júnior quando soube, ele me ligou e eu fui buscar a minha família para a gente ir para o hospital juntos. Chegamos lá, ela já estava, ela já tinha falecido, eu tinha dado, e eu dei a notícia para a minha família. Infelizmente. E nós ficamos lá, nós ficamos lá até o médico liberar a gente, que eu nunca fui na pós-delegacia, eu estou com 50 anos, nunca fui, não sei como lidar com isso. Se alguém errou para a gente não ficar lá, foi os pessoal de plantão do pronto-socorro, eles deveriam ter falado, não, vocês têm que registrar um B.O. aqui. Foi isso que a gente saiu. E ela tem família, ela é uma menina do bem, nós somos do bem. Ela não ficou abandonada, jogada lá. O esposo dela ficou do começo ao fim com nós. Estava acusando, falando besteira, falando... Falaram até de crime passional, mas isso não é algo que a gente cogita como família, tá? Eles moram comigo. Eles moram com a gente há cinco anos, a gente nunca... Até porque não tem como ser passional, porque o local onde está sendo citado, e foi praticado supostamente o crime, se trata de local ímpar, local de evento neutro, onde foi convidada uma pessoa e o seu cunhado foi junto com ela até lá. Eles ficaram até um determinado momento dentro do evento e saíram do evento e na hora que saíram, que aconteceu o episódio, né? Sim, nós da família, mais que ninguém, queremos justiça, queremos entender o que aconteceu. Mas assim, existe muitas pessoas que estão postando, escrevendo comentários maldosos, e isso não ajuda em nada a investigação. Então, assim, nós da família não vamos falar sobre a investigação por conta do... a pedido do delegado. Inclusive, meu cunhado não está aqui a pedido do delegado, para não falar nenhuma... abrir nenhuma coisa do caso, tá? Nós, mais que todo mundo, queremos saber o que aconteceu, tá? Tá. De qualquer forma, a gente vai aqui, a gente vai, assim, tirar um pouco aí do assunto e passar para o Ferraz. Por quê, Ferraz? Porque a mãe, a Neuseria, ela está sofrendo muito, então a gente sabe da dor da mãe, é claro que a gente não consegue sentir o que ela está sentindo, mas são muitas informações, muito levantamento, o noticiamento, as notícias que acabam aí afirmando algo que não aconteceu. Mas, de qualquer forma, a nossa equipe de reportagem está acompanhando passo a passo, não é a primeira nem a segunda matéria, mas nós iremos até o fim para poder saber que disparo que foi esse, que supostamente foi acidental, bala perdida ou proposital, que acabou acertando as costas de uma jovem de 27 anos de idade, que acabou acertando o coração e onde teve o óbito confirmado dentro de um hospital na madrugada de domingo. Ferraz? Olha, minha gente, meu povo de casa acompanhando o nosso programa, meu povo do Brasil, uma moça cheia de vida, 27 anos, mãe, empresária, esposa, filha, querida, amada, respeitada, feliz, vivia um ótimo relacionamento com o esposo, os dois, felizes, feliz da vida, na época que ela estava grávida, recebendo um carinho na barriga, hoje a filha com 5 anos de idade, ainda não entende o que aconteceu com a mamãe dela, essa criança chora e pede pela mamãe, vovó, cadê a mamãe? Papai, cadê a mamãe? Cara, é muito duro, é muito triste, é muito pesado trazer uma história como essa. A moça sai de casa, ao lado do companheiro, do marido, vamos deixar nossa filha dormir um pouco, vamos nos divertir, meu amor, nós dois merecemos sermos felizes. E eles saem de casa, um casal feliz, e de repente, algo assim acontece. Meu Deus do céu, meu povo de Mato Grosso, meu povo de Cuiabá, meu povo do Brasil, duas famílias destruídas, tanto por parte do esposo dela, um cara querido ali, que agora lamenta pela morte da esposa, os familiares dele, quanto a família dela, a mãe dela, as irmãs, cara, é muito duro, é muito duro. O Giovanni Júnior permanece na casa, aonde essa moça vivia, aonde ela morava, aonde ela pretendia envelhecer, ver a filha crescer, e continuar vencendo. Eu saio da casa, e vou até a delegacia de polícia civil. Por gentileza, eu continuo no caso Janaína, me abre imagens ao vivo do Arthur Garcia, no caso Janaína. Arthur, nós estávamos mostrando agora a casa da Janaína, os familiares da moça, os familiares do esposo dela, todos estão arrasados, e também não é para menos, a Janaína era querida, e aí ela sai ao lado do esposo, acaba sofrendo esse disparo de arma de fogo, uma bala perdida, e essa moça não volta para casa, não volta com vida, apenas a notícia dessa tragédia. Arthur, você que está nesse momento, na frente do gabinete do doutor Mário Santiago Júnior, delegado de polícia civil, você que está nesse momento no DHPP, você que está trazendo essa história. Arthur, o que a polícia conseguiu investigar? A polícia já tem pistas do que aconteceu naquela noite? Pois não, Garcia? É isso, Ferraz, muito bom dia a você, bom dia a todos, primeiro quero externar aqui meus sentimentos, a mãe da Janaína, a irmã, a todos da família que estão nesse momento de luto, e passando esse sofrimento terrível. Eu estou sim aqui na Delegação de Homicídios e Proteção da Pessoa, para conversar com o delegado Mário Santiago, que já está aqui no gabinete dele, e nós vamos, já está nos aguardando, nós vamos entrar aqui, Ferraz, para conversar com ele e saber de que forma está o processo da investigação, e saber, lógico, preservando o trabalho da equipe de investigação, não atrapalhando, mas para acompanhar de perto, a partir de agora, e passar para a mãe e para a família da Janaína, que contar com esse apoio, e com certeza com o trabalho do doutor Mário, que vem realizando um belo trabalho aqui na capital, à frente da Delegação de Homicídios. Doutor, o caso da Janaína, que foi assassinada com uma suposta bala perdida, como que está o caso? O senhor já fez algumas oitivas? Bom dia. Bom dia. Infelizmente, é um fato muito triste, que está trazendo muito sofrimento para toda a família, e a Delegacia de Homicídios já está trabalhando nesse caso, ontem nós já fizemos algumas oitivas, o marido da Janaína já nos levou até o local dos fatos, para que nós possamos entender como se deram os fatos, como foi toda a dinâmica, e já colhemos, estamos colhendo também algumas imagens de monitoramento pelas ruas, e outras consultas também via sistema, que estamos realizando aqui na própria Delegacia. Na parte da tarde, já temos outras oitivas marcadas, oitivas marcadas também para o dia de amanhã, e esperamos aí em breve poder trazer uma resposta para a sociedade e para a família da Janaína. Bom, Ferraz, nós temos também já algumas informações, mas como eu falei, não vamos aqui questionar o Delegado para não atrapalhar o trabalho da investigação dele. Temos certeza que ele vai elucidar esse caso em pouco tempo, deixar esse recado para a família. Agora existe uma situação de que o local onde aconteceu o fato, é o local onde estava tendo um evento, uma festa, um som alto, não foi possível ali ninguém perceber o estampido, ou seja, o disparo da arma de fogo, apenas a Janaína percebeu ali que foi alvejada, e posteriormente o marido acabou encaminhando para o hospital. Mas é importante, doutor, a gente chamar a audiência aqui nesse momento, para que se alguém viu no dia, percebeu alguma pessoa com arma de fogo disparando naquele dia, é importante que ela faça essa denúncia, essa denúncia pode ser feita também anônima, seria isso? Exatamente, a Polícia Judiciária Civil, ela trabalha com seus investigadores em campo, mas também conta muito com a ajuda da sociedade, que pode realizar as denúncias através do telefone 197, e o sigilo da informação é mantido, tá? Basta que o cidadão passe a informação do que sabe, e não precisa nem se identificar, que nós vamos, com essa informação, vamos fazer as checagens e as diligências que são necessárias. Tá certo, doutor, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho que o senhor vem fazendo. Ferraz, estamos aqui no gabinete do doutor, já por volta de uns 20 minutos, o trabalho que ele vem realizando nesse caso, a Janaína, a gente acompanhou os investigadores entrando aqui, conversando com ele, pegando algumas informações, então deixar essa informação para a família, que o doutor Mário está trabalhando no caso, e nós sabemos que ele vai conseguir chegar ao autor desse disparo. E contamos também com a sociedade, porque naquele dia, lá é impossível, um local muito movimentado, é impossível alguém não ter percebido alguma pessoa com arma de fogo e ter realizado aquele disparo. Então, se você viu, tem essa informação, tem um momento, sabe quem foi, tem a característica da pessoa, ou sabe qual era o veículo que aquela pessoa estava usando naquele dia, é importante que você faça essa denúncia anônima pelo 197 da Polícia Civil. Não precisa, não existe a necessidade de você se identificar. O sigilo é garantido pela Secretaria de Segurança Pública. Então, você só vai passar a informação e, posteriormente, chega até a equipe de investigadores do doutor Mário e eles vão a campo para investigar. Ferraz, é com você. Eu gostaria de agradecer ao doutor Mário, a todo o time da Polícia Judiciária Civil, que nesse momento buscam explicações, nesse momento tentam identificar o autor ou os autores desse disparo de arma de fogo que acabou matando a Janaína. Empresária, mãe e esposa, uma mulher queridíssima por muita gente. O Arthur Garcia, ao lado do delegado, na casa da Janaína, nesse momento de dor, ao lado da família, o repórter Giovanni Júnior. Estas são imagens ao vivo, nós estamos com o nosso time de repórteres nesta grande cobertura. Está ali a mãe da Janaína, os familiares. Eu quero dizer para vocês que, no que depender do programa Olho Vivo na Cidade, no que depender do time de repórteres, desse humilde apresentador, nós vamos ficar na cola de quem tiver que ficar, nós vamos cobrar, nós vamos buscar uma explicação, porque eu sei que nós temos bons policiais e é uma questão de tempo, até o doutor Mário identificar quem cometeu uma barbaridade como essa, quem cometeu uma covardia como essa, de matar a Janaína a sangue frio, desse jeito, a moça sorridente, cheia de vida, deixa a família da Janaína aqui para mim, meu filho, presta atenção, o que você está assistindo aí? Está vendo Terra Viva? Bote a família da Janaína aqui para mim, por gentileza. Isso, obrigado. Eu quero dizer para a família da Janaína, para a senhora, a mãe que agora chora, quero dizer para a família do esposo da Janaína, são duas famílias arrasadas, dilaceradas, o esposo que agora perde a companheira, a senhora que perde a sua filha, e o que nós podemos fazer nesse momento é cobrar justiça, para que quem cometeu uma barbaridade como essa, uma covardia como essa, seja preso, seja preso, porque a Janaína, infelizmente, ela não vai mais voltar. A filha, de apenas cinco anos de idade, não vai ver a mãe, a mãe não vai ter a chance de ver a filha crescer, e as famílias, as duas famílias agora choram, o esposo chora pela partida da companheira, olha cara, é muito duro, é muito duro, nas fotos, é possível ver a felicidade do casal, é muito duro, você que está me assistindo agora, vem para mim, perder um ente querido, principalmente a esposa, a mãe perder a filha, uma criança pequena, perder a mamãe dela, a criança chora agora, vovó, cadê mamãe? Cadê mamãe? Boa minha amiga, sua filha, a Janaína, infelizmente, ela não volta mais, mas no que depender deste programa, nós vamos cobrar justiça, vamos a fundo no caso, para identificar, quem disparou, por que disparou, de onde esse tiro partiu, para colocar quem fez isso, para colocar quem fez essa covardia, na cadeia, é o mínimo que a gente pode fazer agora, é o mínimo, é o mínimo, que Deus conforte o coração da senhora como mãe, que Deus conforte o coração do esposo, que Deus conforte os amigos, a gente fica sem palavras, sabe, a gente fica sem palavras, não tem outra justificativa, não tem outro meio, a gente fica sem palavras, sem palavras, o que dizer, que covardia fizeram com essa menina, que covardia fizeram, com essa mãe de família, que covardia fizeram, cara, que covardia fizeram,